Deus sempre cuidará de um filho seu Deus não vai perder o controle Você pode confiar Ele nunca vai falhar Nunca vi, nunca verei Um justo ser desamparado Nunca vi, nunca verei Um filho de Deus abandonado Ele é Deus, Emmanuel Que conosco sempre está Ele é dono de tudo É Deus que não vai falhar O Jeovagire Cuida de você O Jeovagire Mais uma vez irá prover Mesmo que você não veja O segredo é confiar Que a mão de Deus está ali guardar O Jeovagire Vai lhe sustentar O Jeovagire Não vai deixar o pão faltar Mesmo que você não veja O segredo é confiar Que a mão de Deus está ali guardar Eu sei que você não veja O Jeovagire E o Jeovagire O Jeovagire Sim Obrigado.